Chegou e me notou, fingiu que eu não sou nada pra você Meu coração pirou, meu corpo balançou, louco pra te ver Agora você vem me procurar, eu sei, cê tá querendo é já Escovou e mudou de ideia, me deixou olhando pra plateia Ei, bichinho, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída Ei, bichinho, beijo, me liga, eu tô curtindo a noite, te encontro na saída E essa aqui, lembra essa aqui Tô com vontade de te encher de beijo Beija na boca, mata o meu desejo Bem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã, sei lá Tô com vontade de te encher de beijo Beija na boca, mata o meu desejo Bem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã, amanhã, sei lá O tempo passa e no seu lugar ninguém tento te esquecer Mas isso não me faz bem Eu quero só você Todos me falam que você não vai voltar Mas eu não ligo, não consigo acreditar Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijo Beija na boca, mata o meu desejo Bem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã, amanhã, sei lá Tô com vontade de te encher de beijo Beija na boca, mata o meu desejo Bem que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã, sei lá Boa demais Boa demais E aí Beijo